Nós vamos mostrar agora o pós-operatório da fratura do segundo metatarce, utilizando fio de Kirchner. Então, nós vamos fazer uma filmagem dentro do cu incentivo para a cadeia de profissionais e pacientes que estejam passando por essa situação. Ele fez uma fratura do segundo metatarce, colocou esse fio de Kirchner e aqui é a visão de perfil. Então, o que acontece, quando ele faz essa fratura, ele vai poder mexer o primeiro dedo não pode mexer o segundo, pode mexer o terceiro, o quarto e o quinto, vou mostrar agora na prática. Então, ele pode mexer esse dedo, que não dói, esse não pode mexer, porque foi colocado um fio de Kirchner aqui, pode mexer esse, esse e esse. Pode fazer um movimento de tornozelo sem problema, pode fazer flexão e extensão sem problema, pode fazer um movimento de adução e abdução, extensão e voltoflexão e extensão. Pode até andar com calcanhar, porque não vai afetar nada. Aí, daqui a mais ou menos um mês, quando for no ambulatório, o médico vai fazer um raio-x, vai ver a consolidação e vai puxar e vai retirar. Entendeu? E depois, a fisioterapia vai começar com um trabalho de mobilização dessa região que assim ó, vai fazer esse trabalho aqui ó, porque essa parte vai ficar dura. Então, a fisioterapia vai fazer um trabalho da musculatura intrínseca do pé, ó. Tanto esse movimento e nesse dedo aqui, durante essa fase, os dedos vão estar mobilizando normalmente ó. Esses aqui ó, normalmente mobilizando. Esse aqui vai ficar parado. Então, depois que retirar, começa um trabalho de mobilização ó, da interfalangeana distal e interfalangeana proximal do dedo. E na metatarfalangeana, o trabalho de mobilização ó. E aonde tiver cicatriz, mobilizar cicatriz. Tá? Praticamente é isso. Massagear bastante essa região, né, da face anterior do pé, pra ele não ficar com medo de colocar o peso. Porque essa parte aqui, bota no meu pé, é o movimento que você faz alavanca ó. Essa alavanca aqui ó, que você faz na hora de andar. Então, você tem que estar com ele muito forte. Então, tem que fazer bastante exercício. Esse exercício da panturrilha. Que você vai precisar desse movimento aqui, pra você dar a passada. Então, tem que estar fortalecido. Então, tem que fortalecer essa musculatura. Então, ok, um grande abraço aí pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.